Fala galera, Bruno Gameplay aqui com mais uma Gameplay de Infamous Primeira vez no canal, se inscreva no canal aí pra estar me acompanhando em tudo que eu faço no canal Tudo de novo no canal, todas as séries do canal, beleza? E pra quem é inscrito, muito obrigado pra quem é inscrito no canal aí Obrigado galera platinada, sempre me ajudando em tudo que eu faço no canal aí Bom galera, vamos à próxima missão aí, né? É, temos duas missões, voo dos anjos e... vamos fazer o voo dos anjos, cara? Vamos nessa E o Tini, abre aí, sou eu Mudou o clube de lugar? É, eu tô pronto Vamos detonar, cara Não, você que vai detonar, eu vou ficar pelas sombras Sabe, furtivo Certo Furtivo Então, furtivo, qual é o plano? É, sabe todos esses possíveis bioterroristas que nós libertamos no teu peito? Eu lembro de ter sido um resgate individual, mas continua Parece que a gangue a pulo está arrebanhando eles e colocando no canteiro de obras aqui perto Estão planejando vender eles de volta pro teu peito Ótimo Porque nós não pegamos ele Ah, não se preocupe, eu vou mandar meus amigos com você Certo, cheguei, cadê seus amigos? Estão indo, mas você precisa verificar o interior do local Eles não gostam muito de lugares fechados Anjos claustrofólicos Ótimo, preciso saber mais alguma coisa sobre os repórcios? Investigue perto dos elevadores à procura Ó, eu lembro quem fez esse desenho aqui foi eu Bom, pra mim, investigar os elevadores Que eles não gostam de lugar fechado Caraca, mano, tanto de cara aqui Vamos ficar esperto por causa que esses caras aqui é sinistro, mano Vamos limpar geral aqui pra esses caras não ficarem atrapalhando a gente Caraca, velho Tem mais cara aqui, será? Será que esses pontos vermelhos são nossos inimigos? Só se tiver lá embaixo, galera Caraca, velho Meu pai, quase que eu morro, velho Agora vocês correm Você tem um ótimo chute Não faz nada minha magia Vamos neutralizar esse cara aqui pra gente pegar mais é... Magias, né? Isso é uma magia boa, que é um especial Eita, cara Se eu tomar muito dano, eu morro Bom, estão atirando em mim, eu vou atirar neles também Bom, vou voltar lá Que como isso é muito caro, é meio complicado Porque eles atiram em sequência em mim E eu tomando muito dano, já sabe, né, mano? Eu sou muito fraco Ah, danos Vamos ver aqui se tem mais cara aqui Eu creio que não Aqui não tem, que eu já limpei Mas lá embaixo vai ter, galera Que isso, brother Galera, não sei se essa é a missão, cara Tô matando Mas deve ser, mano Esses caras tão enchendo meu saco, velho O que que é isso aqui? Ah, é fumaça Se eu perdi essa... Essa magia, né? Continua procurando Por que não? Meu irmão, tá muito escuro aqui Será que não tá lá embaixo? Bom, galera Pode estar... Ah, tem mais cara aqui Bom, galera Deve estar aqui Vamos dar uma olhadinha aqui Vamos... Tá falando que tá aqui, ó Mas não tô vendo nada Cara, que estranho Não tô vendo nada Ó, tem um cara aqui Pra nós neutralizar ele, cara Agora eu não sei Se é o segundo andar Se é esse andar Eu creio que seja Outros andares, né? Ó, tem uma entrada aqui Vamos ver aqui Bom, esses inimigos Acabou Não tem mais, não Esse aqui é um elevador Tem mais cara aqui No chão aqui Que eu matei Apareceu novamente A estrela no mapa Eu creio que seja Aqui, galera Ou é aqui 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 Ou é o próximo andar Pode ser o último andar Também, né? O difícil é vai ser Ó, tem como neutralizar Mais um cara ali, hein? Aí, tá falando que eu esqueci Um andar Qual o andar, hein? É isso aqui Será, galera? Vamos dar uma olhada Mas eu não esqueci Que eu passei aqui O primeiro andar, né? Quando é na chegada Mas não olhei Nos elevadores Será que é esse andar, galera? É esse andar mesmo Que aparece a estrela novamente Pra mim Ué, mas eu não tô vendo nada, cara Não tô vendo Muito estranho isso aqui Eu sei que esse andar Aparece a estrela Mas Aparece bem aqui, ó Ó, já soma a estrela aqui, ó Aqui não aparece mais Se eu subir Aparece a estrela Quer ver? É, aqui É esse andar mesmo Ó, aqui, ó Bom, galera Vamos ver agora O que que vai acontecer aqui Ó, eu vi que tem um X ali Vamos ver na... Vamos ver aqui Esse aqui tem Essa parte aqui Tá muito escura Pra mim É, aqui não tem nada É, aqui não tem nada, ó Vamos ver o próximo andar Ó, deu o pé atirando em mim Ó, deu o pé atirando em mim, cara Eu creio que eu esqueci alguma coisa aqui Quer ver? Aqui, ó Tá aparecendo a estrela pra mim Aqui Aqui Deixa eu ver aqui Onde... Bom, vamos lá, vamos lá Destruir o gancho Onde eu vou tirar, meu irmão? Caraca, que missão é essa? É, minha... A minha magia já era Vamos ver se eu consigo pegar mais magia aqui em cima Ele vai passar aqui, ó Ó, ele tá voltando aqui, galera Então... Ah, solta o container de carga Mas eu não tenho magia, cara Mas eu não tenho magia, cara Putz, velho Vamos ver aqui Aqui tem uma antena Nossa, cara É isso mesmo, galera Consegui Bom, essa carga já conseguimos Vamos ver aqui Vamos ver aqui Vamos pro próximo container O próximo container Certeza tá aqui, ó O problema é que vai aparecer esses caras Da DUP, galera Esses caras da DUP, meu Vai estragar o nosso rolê Cadê o container, cara? Bom, vamos drenando aqui Pô, será que eu consigo? Não atira esse helicóptero Você vai matar os produtores Ah, cara Qual é a caminhada desse helicóptero aqui agora? Bom, ele passa aqui, ó Gente, esse prédio aqui Então, vamos esperar ele dar a volta Bom, aí Nossa, cara Não consegui, mano Ele vai dar uma volta gigantesca, galera Eu não vou esperar, não, velho Onde está passando? Caraca, ele passou do outro lado, velho É, galera Vamos Ele cortou um caminho gigantesco aqui Eu achei que ele ia dar uma volta Vamos esperar aqui Será bom se eu conseguisse atirar, ó Mas eu não consigo atirar Vamos drenar aqui E vamos esperar ele dar a volta ali Tem outro helicóptero aqui, ó E o outro helicóptero lá em cima, galera Vamos esperar a caminhada desse daqui Caraca, velho Bom, passei bem no meio da helice ali Mas beleza Os caras estão aqui dentro, cara É isso? Bom, será que ele vai dar a volta aqui? É isso mesmo, galera Mano, como destrói esse gancho? Um tiro Não atira nos helicópteros Você vai matar os produtores Caralho, velho Ah, é aqui, velho Bom, e o último helicóptero aí Vamos nessa aí Cadê? Ele tá bem abaixo de nós Não sei aonde, mas está Caraca, que magia é essa, velho? Ah, está bem ali, galera Eu não consigo acertar certinho O gancho Ele vai abaixar aqui? Certeza vai abaixar, então Esse é o momento da gente Aqui, ó Vai passar pertinho da gente, ó Conseguimos aí Falta mais um É, falta mais um lá, ó Essa magia eu gostei muito, hein Já aprendi a mexer com ela Nossa, errei Nossa, meu irmão Eu errei o container Onde que está o container? Nossa, está bem longe, hein Será que eu consigo, galera? Aê, consegui, cara E esse foi o último dele Caraca, velho Não vou deixar pegarem eles Mano, olha isso, galera O que que é isso? Eu não tenho ajuda de muitos caras Se eu conseguisse mais um poder Pra neutralizar, galera Mais dois, né? Na verdade Nossa, vamos, 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 vamos Meu pai Caraca, velho Vamos atirar de longe, mano Olha o escudo que ele cria, mano Mano, se eu ficar no meio aqui, eu morro Bom, pelo menos esses anjos estão ajudando eu, né? Vamos ver Vamos ver que dá pra neutralizar isso aqui Ah, consegui outra magia, é isso? Opa, vamos neutralizar isso aqui Vamos neutralizar Ah, tá, mas Nossa, velho Eu até consigo pegar outras magias Só que O que que é isso aqui? Vamos, vamos Vamos matando geral aqui, galera Essa magia é muito boa, cara Na moral Mano Nossa, não para de vir cara, galera Nossa, é muito cara, velho Vamos ver aqui Eu consigo pegar a magia aqui Bom, peguei a magia Não posso esperar Vou usar todos os que tenho em dois minutos Não, 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 isso não devia acontecer Não me abandone agora, cara Cara, o cara me abandonou, velho Caraca, velho Eu preciso... Nossa, que pedrada que eu tomei. Eu preciso neutralizar geral aí. Nossa! O cara me abandonou, velho. E agora? Nossa, aqui, ó. Nas minhas costas, galera. É muito tiro, mano. Cara, não incide onde eu vou atirar, mano. Tem franca atirador. Tem franca atirador aqui. Nossa, velho. Tem muita coisa. Vamos dar um tempo aqui. Ó, é muito atirador. Muito cara atirando em mim. Recuperar a energia aqui porque tá tenso, galera. Meu, se eu conseguisse neutralizar geral, galera, eu conseguiria. Nossa, o cara não cai... Nossa, velho. Peraí, peraí. Peraí, galera. Meu, tá muito tenso, velho, essa luta, galera. Olha isso, mano. Não, vou dar um tempo aqui, mano. Até recuperar a magia de novo porque... Eu não tô afim de morrer. Bom. Eles montam escudo. Olha, caraca, velho. Tem alguma coisa pra me drenar aqui, hein, galera. Me ajuda muito isso aqui. Olha o cara, velho. O cara apela, mano. Se eu não correr, galera, eu morro, cara. Que guerra é essa, mano? Que guerra é essa, mano? Tá acabando, galera. Tá acabando, galera. Se eu não ficar esperto aí, eu morro, galera. Que nem a outra vez. E o Jin! Não, 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 não. Fica comigo! E o Jin! E o Jin! Diga que você não acabou de me deixar soltar! É isso aí, galera. Caraca, brother. Os caras são muito fortes. E o Jin, por favor, seja você. Prepare-se para sentir a ira do fogo do céu. Ah, vocês vão odiar isso. Tá bem, Jin. Amassei eles pra você. E o Jin, quando tudo terminar, pode me ensinar pra fazer isso? Você não é digno! Sua versão anjo é muito babaca. Sabia disso? Nossa, cara. Ah, o anjo chegou, galera. O anjo chegou. Mano do céu. Que pedrada que eu tomei. Cara, o que eu tenho que fazer, meu? Tem mais alguém aqui? Deixa eu ver. Cara, eu vou drenar aqui. Cadê? Aê, cara. Conseguimos. Porra. Para quem resolveu vir para o mundo real. É, me convenceu. Eu resolvi dar outra chance para as pessoas. Bem, em nome das pessoas... Valeu. É, então. O que pode acontecer é eu me decepcionar de novo. Mas aí eu acabo com a raça de todo mundo. E é isso aí, galera. Mais uma gameplay aí pro canal aí. Não é inscrito no canal. Se inscreva no canal aí pra sempre estar me acompanhando em tudo que eu faço, beleza? Deixa aquele like de gostei aí do conteúdo aí que a gente produz aí. Muito obrigado a todos aí. Fique com Deus. Fui. Fique com Deus.